É sucesso, é mano DJ A cara dos irmãos, hoje ela tá pro crime Ela tá perigosa, ela dança e provoca Ela finge que olha, mas não quer ninguém não Chega com a cara abusada, apavorando a balada Ela é praeira danada, só anda bronzeada Ela bebe o que gosta, ela tá pagando Não precisa de homem, pra tá lhe bancando Se ela quer dar uns pega, ela dá Ela é linda de mata Hoje ela tá pro crime, ela tá criminosa Ela sempre rebola, ela passa e provoca Na cara dos irmãos, hoje ela tá pro crime Ela tá perigosa, ela dança e provoca Ela finge que olha, mas não quer ninguém não O pai tá pra bem É sucesso, é mano DJ Hoje ela tá pro crime, ela tá criminosa Ela sente rebola, ela passa e provoca A cara dos irmãos, hoje ela tá pro crime Ela tá perigosa, ela dança e provoca Ela finge que olha, mas não quer ninguém não Chega com a cara abusada, apavorando a balada Ela é praeira danada, só anda bronzeada Ela bebe o que gosta, ela tá pagando Não precisa de homem, pra tá lhe bancando Se ela quer dar uns pega, ela dá Ela é linda de mata Hoje ela tá pro crime, ela tá criminosa Ela sempre rebola, ela passa e provoca Ela passa e provoca, na cara dos irmãos Hoje ela tá pro crime, ela tá perigosa Ela dança e provoca, ela finge que olha Manu quer ninguém não Manu quer ninguém não Quer ninguém não Oh, não! Ah! Tchau!